Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBKD e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um vídeo sobre MDE, que é o modelo digital de elevação. Geralmente quando a gente trabalha com geoprocessamento, a gente usa os MDE Topodata ou SRTM. Só que tanto o Topodata quanto o SRTM tem uma resolução espacial de 30 e 90 metros, respectivamente. Eu descobri um MDE com uma resolução bem melhor, que é o MDE com uma resolução de 12,5 metros. Se você vir aqui nesse site, aqui do Esdras Andrade, no site Gizmo Brasil, ele mostra como que faz para você fazer o download do Alus Palsar, que é um satélite com uma resolução espacial de 12,5 metros. Então eu fiz o passo a passo e deu certo. Então eu vou explicar para vocês como que faz. Aqui ele colocou um GIF mostrando a diferença de qualidade entre o STM, o Topodata e o Alus. Você pode ver que o Alus é bem melhor. Então como é que faz? Primeiro você tem que entrar no site dele. É esse site aqui. www.vertex.daac.asf.alaska.edu Você vai clicar aqui. Aqui vai ter a opção para você fazer o seu login. Clica, se cadastra e depois você entra no seu e-mail para ter o login. Depois, você vai fazer o seguinte. Aqui, para você pesquisar o local, ou você tem que pesquisar no olho visualmente ou digitar a coordenada. Não tem a opção de você digitar o município. Então aqui no caso, eu estou com o meu QGIS. Eu estou usando a versão 3.0, a penúltima versão, a versão mais recente dessa data aqui de julho de 2018, a versão 3.2. Então se você clicar nesse botão aqui, vem em vetor, procurar, vem aqui em downloads, Santana de Parnaíba, adicionar. Então aqui eu tenho o município, que é aqui da região metropolitana de São Paulo, que é o município de Santana de Parnaíba. Então eu quero criar um modelo digital deste município. Então eu venho aqui no site e eu vou procurar aqui manualmente onde está. Então aqui, está vendo aqui a região metropolitana de São Paulo. Se eu ver aqui no mapa, Santana de Parnaíba. Clica uma vez aqui, faz um retângulo com o mouse. Aqui ele vai informar as coordenadas, tá certo? E aqui embaixo, você tem que vir em data set, tá? Data set. Você vai tirar esses dois aqui, sentinel 1B e sentinel 1A, e vai marcar essa opção Alus Palsar. Marca, tá certo? Só deixa essa marcada e dá um search, tá? O resultado vai aparecer aqui do lado direito, tá vendo? Olha só, tá vendo aqui, ó? É importante verificar o quê? O arquivo de resolução espacial, o MDE, ele tem que ter esse formato de arquivo aqui, ó. FBS, tá? Então aqui, ó, você vai pegar o quê? Você vai pegar o formato do arquivo, tá vendo? Geralmente, ele vai ter... Você se orienta pelos três últimos números. 710, que é a localização, tá? Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar nele, tá? Então, eu quero esse aqui, ó. Clica aqui. E você vai clicar nessa opção aqui, ó. É... High Resolution Terrain Correct. Ou seja, alta resolução de terreno corrigido. Clica aqui em Download, tá? Clica aqui em Download e ele vai fazer o download. No meu caso... Aí você já pode sair daqui. No meu caso, ele vai fazer o download desse arquivo aqui, tá vendo, ó. Desse arquivo zipado, tá? Você vai desipar ele, tá? Clica com o botão direito aqui, ó. Extrair tudo. E aí vai extrair essa pasta, tá? Aqui, ele vai ter alguns arquivos e imagens. O interessante é que ele tem essa opção aqui, ó. Do arquivo KMZ pra você ver no Google. Se você clicar duas vezes, ó. Olha que interessante, ó. Ele vai jogar uma projeção da imagem, tá? No Google Earth. Então, você pode verificar a localização, tá certo? Beleza. Jogou no Google, verificou se a localização tá certa. O próximo passo é você adicionar o modelo digital no seu QGIS. É importante ressaltar o seguinte, tá? Que o, embora tenha várias imagens, o arquivo certo que você tem que adicionar, inserir, é esse arquivo aqui, ó. Tá escrito DEM, tá vendo, ó. Digital Eleval Model, tá? Seria, em inglês, modelo digital de elevação, tá? Esse arquivo aqui. Então, você vai vir aqui no QGIS, vai clicar em raster aqui. Clica aqui. Vem na pasta que você desipou. Esse arquivo aqui, ó. DEM, tá? Abrir. Adicionar. Ó. Tá vendo, ó. Joga a imagem em cima. É... Se você verificar, essa imagem, ela já tá reprojetada em coordenado TM, tá? O meu arquivo Shapefile, ele tá na projeção Cirgas 2000. Só que esse arquivo aqui, se você clicar em propriedades e ver a informação, ó. Ele vai tá nessa projeção aqui, ó. É... 32723. O meu shape tá nessa projeção. 311983. Mas não importa, porque são muito semelhantes, tá? Ambas são cirgas. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o recorte, tá? É... O seu arquivo Shapefile não pode tá em coordenada geográfica. Latilong tem que tá em UTM. Então, o processo é simples. Vem aqui em Raster. Extrair. Tá vendo, ó. Recortar pela camada de máscara. Vem aqui, ó. Verifica essa imagem que você adicionou. Santander de Parnaíba, que é o município. Certo? Só dá um run em background. Vai aparecer uma mensagem que executou certinho. Pode fechar. Vou fechar. E aqui, ó. A imagem vai tá aqui, ó. Recortada. Ó. Tá vendo? Pode apagar a grandona. E essa daqui você salva como geotiff, né? Você salva... É... Aqui você vai salvar... Você pode salvar como projeção series. Vem aqui e dá um nome. Então, no caso aqui, ó. Vou salvar na pasta downloads mesmo. Vou salvar como mde halos Santander de Parnaíba. Tá? Dá um OK. Olha... Olha só. Adicionou, tá vendo? Apago essa. E aqui tá a imagem. O arquivo digital... É... Modelo digital. Se você... Dá um zoom, você consegue ver os pixels. Tá vendo? Olha só. Que é o menor tamanho da imagem. Se eu pegar a régua... E medir um pixel... Ó. Olha quanto vai ter. Doze metros e meio. Tá vendo? É a melhor resolução que a gente tem no momento. Você pode ver aqui também... Na propriedade da imagem. Informação, ó. Aqui, ó. Também do pixel. Tá vendo, ó. No X, doze metros e meio. E no Y, também, doze metros e meio. Tá? Aí você pode fazer os processos que você quiser. Você pode extrair as curvas de nível, né? Para extrair as curvas de nível, né? Para extrair as curvas de nível, você vem aqui em raster. Extrair. Contorno. Certo? Vamos colocar uma distância aqui de 15... É... De... 15 metros. Tá? E dar um around background. Olha só. Gerei aqui, ó. O meu... As minhas curvas de nível. Lembrando que as curvas de nível, elas estão em 2D. Para você fazer em 3D, você tem que usar um outro comando. Que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Tá certo? Você vem aqui em caixa de ferramentas. Escreve aqui 3D. Você tem que usar esse comando aqui, ó. Vetor. V. 2. 3D. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? Gostaria de agradecer aqui ao nosso amigo... O Geógrafo Extras, que compartilhou esse conhecimento, que vai me ajudar bastante, tá? Então estamos compartilhando aqui com vocês a parte operacional, tá? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.